Primeiramente, agradecer aos cidadãos, que com a ajuda da população de Catalão, é que nós conseguimos chegar até o autor dos delitos. E depois, posteriormente, seguindo na investigação, agradecer também a nossa equipe, que trabalhou muito para poder conseguir cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça. E foi feito o cumprimento do mandado hoje, entre sete e meia, oito horas da manhã. Como foi possível reconhecer essa pessoa? Olha, nós chegamos ao reconhecimento através das vítimas, né? As vítimas reconheceram e após o reconhecimento nós pedimos o mandado de prisão e a Justiça definiu o pedido e só foi agora o cumprimento interrogatório. Bom, ele é acusado de roubar quatro estabelecimentos, né? Conta pra gente. Sim, ele é acusado de praticar na cidade de Catalão quatro roubos, né? Roubos majorados. Com concurso de agentes, que seria com mais um parceiro, e com arma. E ele teve a ajuda de alguém? Vocês encontraram algum objeto com ele? Olha, agora no cumprimento do mandado de prisão de busca, no estabelecimento, na residência dele, não foi encontrado a arma do crime nenhum objeto. Mas, recentemente, ele foi autuado por arte legal de arma de fogo. E teve a ajuda de um? E ele teve a ajuda de um menor, com o qual a gente não pode divulgar o nome. Como ele agia? Olha, eles entravam no estabelecimento, sempre com uma bicicleta, e, posteriormente, passavam pelo caixa, falando que ia comprar um produto, onde anunciava o assalto. E, na maioria das vezes, bem agressivo, chegando a pisar na cabeça da vítima, ameaçando a vítima. Sempre dessa forma, é com a arma apontada, tudo isso. E esse menor? Onde ele está? Estão procurando? Não, esse menor, agora, nós vamos encerrar o procedimento aqui no Gepatria, na nossa delegacia, e vamos passar todas as informações para a delegacia da criança e do adolescente. Obrigado.